Quero dedicar essa música pra Marcela e pra Antônia Que estão em casa dormindo, que tem aula Te sinto tão longe, 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 mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Amor da minha vida, minha conquista Você é uma ilha, você é uma ilha Onde as ondas quebram perto, nesse mar azul eterno Teus valores me iluminam, você é minha mina Te sinto tão longe, 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 mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Amor da minha vida, minha conquista Você é uma ilha, você é uma ilha Onde as ondas quebram perto, nesse mar azul eterno Teus valores me ilumina, você é minha mina Te sinto tão longe, 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 mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Meu só amor, positivo, amor Malveu, 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 malveu Eu sei bem, fui eu que vacilou Reconhece agora que estou Amor da minha vida, minhas duas filhas Você é minha ilha, você é minha ilha Onde as ondas quebram perto, nesse mar azul eterno Teus valores me ilumina, você é minha mina Pra Marcelo e pra Antônio na palma da mão Longe, 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 mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 mas vou ser honesto Prometo ser correto, pois eu sei que com você o papo é reto Longe, 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 perto, perto, perto Com você o papo é reto Você é minha mina Você é minha sina Você é a que me ensina Você é meu mistério Você é meu mistério Você é meu mistério Você é a que me ilumina Você é a que me ilumina Você é a que me fascina Sou louro, positivo, amor Ao teu lado posso ser que sou Com você o papo é reto A peraí A peraí A peraí A peraí Obrigado.